Olá, confira os destaques da agência CNI de notícias. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, acredita que 2017 vai ser mais um ano difícil. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, ele diz que o crescimento de 0,5% esperado na economia será insuficiente para melhorar a renda da população ou gerar os empregos necessários para o país. A redução da taxa Selic em 0,75% foi bem avaliada pela CNI. A queda significativa é importante para estimular as finanças das empresas e das famílias e abrir caminho para os investimentos. E a CNI entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei do Rio de Janeiro que institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal Para a entidade, a lei é inconstitucional, pois caberia à União e não ao Estado a criação da norma. Essas e outras notícias no portaldoindustria.com.br Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti